Neste vídeo vamos verificar como transformar um arquivo PDF em EPUB, MOB, AZ3 ou em um arquivo HTML que pode ser lido no Firefox, no navegador. Agora nós vamos usar o FormatFactory. Eu já fiz um tutorial ensinando como instalar o FormatFactory, é um excelente programa para transformar qualquer tipo de arquivo, em lote até. Então, vou abrir aqui o FormatFactory. Aqui nós temos documento, nós temos áudio, eu já expliquei em outro tutorial, várias formas de conversão, é o melhor programa livre que tem para converter arquivos. Então, nós vamos aqui em documento, e aqui nós vamos, se nós queremos transformar um PDF para HTML, clicamos aqui. Nós vamos lá, adicionar arquivo, selecionamos um arquivo aqui, e depois damos OK, e depois vamos aqui em iniciar. Eu já fiz isso aqui nesse, nesse, para esse tipo de, para esse tipo de transformação de arquivo, vou clicar em cima aqui para nós ter uma ideia, como é que fica o arquivo. Então, eu vou clicar aqui no Firefox, o navegador aqui, ou que lê o arquivo. O navegador aqui, o arquivo, o vtml. Tá? Então, tá aí, tá? Vou dar um CTRL+, e ajusto o tamanho que se desejar. Ó, tá bom para a leitura. Nada a reclamar, né? Mas o que a gente quer aqui é um arquivo que a gente leia ePUB, né? A gente quer transformar. Pode transformar para ePUB, a ZW13 ou MOP. Tá? A gente quer transformar em MOP, clica em MOP, né? Adicionar arquivo. Adiciona o arquivo aqui, dou OK, tá? Vou clicar pela direita aqui do mouse aqui e vou em Limpar Lista de Tarefas, tá? Para remover opções aqui, tá? Pode escolher aqui a pasta onde o arquivo de saída vai ser armazenado, tá? Pode ir, né? Aí vai aqui, navega e escolhe uma pastinha para esses arquivos serem armazenados depois de processados, tá? Eu coloquei aqui em Documentos, abri uma pastinha, FF... Só... vamos localizar ele aqui... Tá aqui a pasta, ó... FF Output, tá? É aqui que vai ser armazenado os arquivos depois de processados, tá? Vou transformar um PDF aqui em ePUB. Agora uma parte importante, tá? Preste muita atenção. Depois de instalado esse programa, a primeira vez que for fazer a transformação para ePUB de algum arquivo, vai aparecer uma mensagem dizendo que é necessário instalar um plugin, um acessório, tá? Pode baixar e instalar sem problemas, tá? Ele necessita desse plugin para... Para... Para processar depois o arquivo ePUB, tá? Se alguém tiver algum problema aí, faz um... Pode, tipo, colocar um comentário aí no nosso vídeo aí, que depois, se for necessário, eu... Eu desinstalo o meu formatório, instalo novamente e faço um vídeo mostrando como é que instala esse plugin. Mas é... muito fácil, tá? É... É... Intuitivo a instalação, sem maiores problemas, né? Deve aparecer aqui quando... Primeira vez que eu for fazer um ePUB, uma mensagem, né? Clico aqui, vai... Em vez de aparecer essa tela, vai aparecer uma mensagem dizendo que precisa instalar um plugin, né? Desejo baixar ou não, né? Clico em desejo instalar e aí vai processando, né? Vai executando o arquivo, tá? Então... Vamos fazer o seguinte, tá? Então nós vimos aqui... Nós podíamos transformar um arquivo PDF e TXT em MOB, ePUB ou AZ3, tá? Vamos transformar em ePUB. Clicando em ePUB, adicionar arquivo. Vamos selecionar esse aqui, ó. Podia selecionar esse TXT aqui, ó. Aqui no texto. Tá? Nós vamos selecionar esse PDF, que é o mais comum selecionar um PDF pra... Pra... Pra ePUB, né? EPUB é a melhor forma de leitura. Depois que nós clicarmos aqui, né? Já aparece aqui, ó. Pasta de destino. A gente vai saber onde é que vai estar, tá? Então tá lá a pasta de destino. Vou dar um OK aqui. E depois clico aqui em iniciar. Aí ele começa o processamento, tá? Ele é bastante rápido no processamento. Vamos aguardar. Aqui tá aqui pra parar, né? Se eu desejasse parar esse processamento, não saiu de 1%. Mas na verdade ele tá processando, ó. Ele dá alguns saltos, né? Não vai mudando. Pula de 30 em 30 em 30, que nós estamos vendo aqui, né? Então aqui já deve aparecer em 90. E já tá processado o nosso arquivo já de PDF, passou pra ePUB, né? Ele toca essa musiquinha, né? Característica, né? Pode não só processar um só, pode ir, né? E lá, lá pode selecionar, ó. Eu posso, aí clico aqui em CTRL, ó. Se quiser selecionar um lote aqui. Clico com o mouse, clico com o mouse em cima do arquivo, depois aperto em CTRL e aí fico segurando CTRL e eu clico de novo, ó. Ó, quero adicionar esses três aqui. Aí dou ENTRA. E aí dou OK. Aparece aqui, certo? Aí ele vai processar todos esses aqui na sequência, tá? No nosso caso foi só esse arquivo aqui pra demonstração, tá? Aí eu vou lá na pasta de saída, né? Conforme eu ensinei, vai tá aqui, ó. EPUB, tá? Vamos ver como é que foi o nosso EPUB. Meu Firefox aqui, ele tá... Já tem o plugin aqui, né? Pra ler os PDF, tá? Tá aqui o PDF. Então, o arquivo EPUB, tá? Então, esse foi o nosso tutorial de hoje, onde nós ensinamos, mostramos, né? Essa ferramenta extremamente útil, o Format Factory, para a transformação de documentos, né? PDF e TXT, transformando em uma página, arquivo HTML, MOB, EPUB e AZ3. Por favor, visitem ali o nosso blog, Computer Lab. Um abraço a todos.